Abertura 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 Não colocou o Tevez Sem comparativo de qualidade técnica do Tevez Para o Higuaín A gente já está aí vendo os pênaltis Matias Fernandes Converteu Vidal O Messi fez para a Argentina Vidal fez para o Chile Higuaín perdeu Aranguiz marcou Banega Perdeu A defesa do Bravo E aí Alex Sanches Alá louco Alá louco abriu meu amigo Olha só A frieza Cavadinho no meio do gol Romero para um lado E título Do Chile Está aí Em casa Jogando em casa Natan Merecido A gente pode dizer até que foi merecido Merecido A única grande goleada Além do Chile por 5x0 Não foi isso? Foi Foi a da Argentina por 6x1 5x0 na Bolívia O Chile 5x0 na Bolívia E a Argentina no Paraguai Que é um time até bem mais difícil do que a Bolívia Com grande atuação do Messi Naquele dia Mas chegou na final O Messi não teve uma Como em todas as finais Diga-se de passagem pela Argentina Pois é Não teve uma atuação tão boa Como é de costume para ele Nas finais Mas de qualquer maneira Vamos tentar entender um pouco O que é que acontece O Messi na seleção argentina Ele é bastante criticado Os jornais do dia seguinte O Diário Olé por exemplo Que é mais ou menos o Diário Lance Que a gente tem aqui no Brasil Pegaram muito no pé dele Falaram que o Messi não representa a seleção argentina Subitiu É Enfim Só que acontece o seguinte Eles tem muita ideia De que o Messi só joga no Barcelona E tal Não sei o que Tem muita essa coisa Que o Messi parece ser mais espanhol Do que argentino Mas Nathan Veja bem A gente já de concordar Que o Messi Apesar de ser genial Ele não tem obrigação E é impossível também Ser genial em todo jogo As partidas com certeza A seleção tem que ser equilibrada A Argentina Como já falaram no Brasil A Neymar dependência A Argentina tem a Messi dependência sim Porque ele tem um toque diferente E o pior A Argentina tem o Di Maria Que também é muito bom jogador Teves no banco Não pode masacrar apenas o Messi Tem a Messi dependência Porque os jogadores se omitiram sim E também a gente não pode tirar os méritos do Chile Que é uma seleção encaixadinha O Sampaoli conseguiu armar o esquema É um grande técnico o Sampaoli O Sampaoli é muito bom Ele pra mim é técnico de Europa Ele tem que pegar clubes grandes na Europa Porque todos os trabalhos dele São bem exercidos Lembra da Laú Laú os brasileiros que lembram bastante Flamengo por exemplo Tomou 4x0 dentro do Engenhão Pra Laú Com o mesmo estilo de jogo da seleção chilena Marcando pressão Toque de bola rápido Correndo no espaço vazio O Chile está com uma seleção arrumadinha Graças ao Sampaoli Tem clube brasileiro querendo ele O Santos Está de olho no Sampaoli Será que vem hoje? Vamos ver O Santos que está precisando Dar uma subida na tabela E aí só pra gente concluir A ideia do Messi Ele não tem a obrigação De ser genial em todos os jogos Não vai ser genial em todos os jogos Apesar de ser um dos melhores jogadores Da história do futebol Mas no Barcelona Que falam tanto Que ele só joga no Barcelona No Barcelona Quando ele não é genial Tem um time inteiro Que o inspira Com certeza Se ele não está inspirado O resto do time Inspira Com certeza Dá passos Ele faz gol Não necessariamente driblando cinco Mas recebendo mais perto da área Esse é o problema E isso não acontece na Argentina O torcedor argentino Acha que ele vai pegar a bola Vai driblar todo mundo Vai fazer o gol Não é assim O jogo é coletivo Como você disse O Barcelona tem todo um corpo Tem o Neymar na esquerda Tem o Suárez na frente Junto com o Messi Iniesta Que é genial também E a Argentina também tem bons jogadores Não é só pra massacrar o Messi Mas na Argentina Eles ficam mais esperando o Messi Do que no Barcelona Tem esse detalhe Porque como o trabalho É de um curto período O entrosamento cai um pouco E eles acabam Vai Messi, resolve Vai Messi, resolve E às vezes ele está bem marcado Como o Cristiano Ronaldo Já foi bem marcado O Neymar é bem marcado Ele é referência Ele é o melhor jogador do mundo Atualmente Então Não se pode massacrar É de se esperar A genialidade dele Mas que a seleção argentina Também não pode se depender dele Isso é notório É verdade E continua a seca da Argentina Amigo 23 anos 22 anos 22 anos Vai pro terceiro agora Que ano que vem Não vai ter nada pra ganhar 22 anos De seca Com o Messi Que fica cada vez mais Nessa pressão De Maradona E tudo mais A história do Maradona O pessoal fica em cima dele Ontem já saiu nos jornais argentinos Que o Messi está pensando Em pedir um tempo Da seleção Sabe quando a pessoa Está chateada Com o relacionamento Olha, vou pedir um tempinho Aqui pra repensar A gente tem saudade Um do outro É mole Aí imagina a Argentina Sem o Messi É Isso eu acho que é muito Por conta De toda essa pressão Que colocam em cima dele E ele apesar de ser genial Em campo A gente sabe que emocionalmente Nem sempre funciona tão bem Verdade É só a gente lembrar Das vezes que ele passou mal Em finais Inclusive na final da Copa do Mundo Vomitou em campo Enfim Ele tem um lado emocional Que não é 100% Não é 100% genial Igual a genialidade Com a bola nos pés E isso tem atrapalhado Muito ele Mas de qualquer forma Parabéns pra seleção do Chile Que mereceu Primeiro título da sua história Conquistando a Copa América em casa E um belo trabalho Foi lindo Foi lindo O Chile mereceu muito E vamos que vamos Vamos ver Só não vai pra dentro do Brasil Que a gente está precisando de ajuda É verdade Bom, vamos falar de futebol feminino agora Os Estados Unidos Golearam o Japão na final E conquistaram o tricampeonato mundial De futebol feminino O título teve direito a golaço histórico Vamos ver os lances Os gols dessa final mundial Entre Estados Unidos e Japão Já está aí na sua tela E o jogo, com 15 minutos A gente vai ver O primeiro gol Lloyd A grande craque do campeonato Segundo gol Lloyd Com jogadas bem parecidas Olha a saga japonesa O que que fez, rapaz Deu uma bobeira ali E a Holiday Marcou o terceiro gol E aí aos 15 minutos Já estava 3 a 0 Aos 15 minutos Olha o que a Lloyd fez O gol que o Pelé não fez O gol que o Pelé não fez Do meio de campo, amigo Esse merece até replay E a goleira japonesa, coitada Ela tentou correr de costas O que atrapalhou ela Foi que ela tropeçou E aí não conseguiu chegar Inteira na bola A Ojime Descontou Ojime Descontou para o Japão E no segundo tempo O Estados Unidos Continuou vindo para cima E a Hatch Marcou O gol O quinto gol Para A seleção Dos Estados Unidos O Itaia Roupa solo Grande goleira E a Johnston Já tinha marcado A gente viu ali Eu não citei A Johnston já tinha marcado O gol contra Então Ojime E Johnston contra Para o Japão Lloyd Três gols Holiday E Hath Com um gol também Grande mundial Da equipe dos Estados Unidos Sempre Sempre bem nos mundiais Tem uma estrutura muito boa Para o futebol feminino O que falta às vezes No futebol masculino de lá É o que sobra no feminino Tudo o que falta Do nosso feminino Sobra lá Com certeza A estrutura deles é muito boa O sistema deles Universidades Premia as meninas Que são boas de bola E mais uma vez Mostrando que vale a pena Investir em esporte Vale a pena O resultado dentro de campo Traz receita Atrai torcida É muito bom investir Nos esportes Os Estados Unidos Sobra A gente já falou de vôlei Estados Unidos A gente pode falar de Basquete Estados Unidos Qualquer esporte E no futebol É diferente Nas Olimpíadas Os Estados Unidos Vai certamente Estar brigando Com certeza Vai brigar com a China Talvez O esporte americano É muito bom Futebol feminino Muito bom E atualmente Com as melhores do mundo É verdade E fica mais uma vez O nosso apelo Para a CBF CBF Não for sempre Para as meninas Se vocês de repente Investirem da maneira correta Elas podem estar conquistando Esse campeonato mundial Em breve Hora de campeonato brasileiro A décima primeira rodada Começou no sábado Em empate zerado Entre Coritiba E Joinville Em casa Coritiba e Joinville Em casa O Cruzeiro bateu O Atlético Paranaense E a Chapecoense Venceu o Vasco Com um placar magrinho Vamos aos lances Placar magrinho Mas direito a golaço A gente já está vendo No primeiro jogo O empate Entre Coritiba e Joinville A gente está vendo Alguns lances Não durma na sua casa É rapaz O Coritiba até que teve Algumas chances Melhores do que a do Joinville Joinville que está Na situação bem complicada Continua em última A gente vai ver A tabela No último bloco E o Coritiba Tentando se recuperar Mas ainda Em penúltimo lugar Isso aí foi o confronto Entre o décimo nono E o vigésimo lugar Do campeonato brasileiro O empate ficou de bom tamanho O empate Mostrou porque Que as duas equipes Estão onde estão E aí Já na sua tela Cruzeiro Voltando a vencer Finalmente Luxemburgo Voltando a vencer Um grande atuação Do Atlético Paranaense Arrascaeta A gente já já Vai ver o gol Do Arrascaeta Se tornou um jogador Decisivo Na equipe do Cruzeiro A gente vê Que eles também Já estão dependendo Do diferencial Do Arrascaeta Que é o chute De meia distância É um toque Um pouco diferente Ele é um jogador Muito habilidoso E o Luxemburgo Chegou a pouco tempo Certamente vai ter que Achar Um meio de jogar Para não ficar dependendo Sempre do Arrascaeta E olha aí Quem entrou muito bem Foi o Marinho Da entrevista Da entrevista histórica Uma das melhores entrevistas Da história Desse futebol Brasileiro do meu Deus Eu vi umas 20 vezes Marinho Marinho entrou Olha aí No segundo tempo Já entrou marcando Um belo gol de cabeça Fechando o placar Do Cruzeiro Por 2x0 O Fábio quase Tomou esse frangaço No final do jogo Mas ficou por isso mesmo 2x0 para o Cruzeiro Outro jogo Que deu sono Vasco Já está vendo aí Chapecoense Vasco Lá na Arena Condá Chapecoense Meu amigo Está jogando Muito direitinho Está bem acertadinho Esse time A Chapecoense Está aí Está ganhando em casa Jogando muito bem em casa É um estádio apertado Ele acaba chamando Um pouco A torcida Funciona um pouco Com aquela ideia De caldeirão Que a gente sempre fala É difícil ganhar lá É muito difícil Geralmente os clubes Quando ganham A Chapecoense Lá é um placar Minimum a zero Porque o campo é pequeno A pressão está ali E o time trabalha muito bem O seu futebol O seu padrão de jogo Dentro do seu estádio Quando saem um pouquinho Eles se complicam Mas lá É difícil ganhar deles É bem complicado E aí a gente Tem que citar também Que o que atrapalhou Bastante o Vasco A tentativa já De um primeiro gol bonito De letra E aí o golaço De bicicleta Sem pedalar Neto Sem pedalar Neto Zagueiro Neto Zagueiro da Chapecoense Fez um a zero Ganhou Vitória da Chapecoense Por um a zero Só para a gente Não deixar de citar No Vasco Ganhou duas partidas Seguidas Deu uma Uma amostra De melhora Com o Celso Rote Mas teve por exemplo Cristiano E o John Clay Que entrou no segundo tempo Cristiano E o John Clay Que entrou no segundo tempo Expulso Detalhe O Vasco O time com mais expulsões Por reclamação Mais expulsões E por reclamação também O Rafael Silva Se eu não me engano Na última partida Ele também foi expulso Contra o Havaí Eles estão prejudicando a equipe Eles não estão entendendo De repente a pressão Está deixando eles um pouco nervosos Pode ser isso também O emocional pode estar abalado Justamente por causa da pressão Externa Por conta Da posição na tabela Mas aí o Vasco Com o Celso Rote Depois de duas vitórias A primeira derrota A gente está buscando A sua recuperação No Campeonato Brasileiro Vamos para o nosso Último intervalo E na volta Tem os jogos de domingo Do Brasileirão Muitos gols pra você A gente volta já já Não sai daí Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí Tchau.